Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Bento Gonçalves. Para ajudar vocês no estudo da legislação, está disponível o nosso simulado sobre as três leis municipais que são comuns a todos os cargos neste concurso. Dentre outros conteúdos de legislação, nós temos três leis municipais no conteúdo, que são a lei orgânica, o regime jurídico, que é o estatuto dos servidores, e a lei 6941 de 2022, que trata do regime próprio de previdência. Para ajudar vocês a estudar esse conteúdo, eu preparei um simulado com 80 questões. São questões que eu elaborei no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo será cobrado na prova do concurso. 25 questões sobre a lei orgânica, 33 sobre o regime jurídico e 22 questões sobre a lei 6941. Adquirindo o simulado, você vai ter acesso às questões no arquivo em PDF, para que você possa tentar resolver por conta própria. Depois que você resolve as questões, tem o gabarito com a resposta de cada uma delas, e o mais importante, tem a correção em vídeo. Eu vou mostrar aqui na tela cada uma das questões, para deixar bem claro qualquer dúvida que possa ter ficado. Lembrando que quem está fazendo nosso curso preparatório teórico, já tem essas mesmas questões incluídas no curso. Então é isso, espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para o concurso da Prefeitura de Bento Gonçalves. Lembrando que ainda dá tempo de adquirir os cursos teóricos, continuam disponíveis no site PGF Concursos. Espero vocês!